Tem outro avião passando por aqui Tem outro Já passei atrás dele Já estou atrás dele Está atrás de você Calma, calma, calma Deixa eu chegar perto Está bem à frente Está nessa frente aí, Vinicius Estou ligado Boa Opa Calma Avião Atrás, Solana Está em, está em, calma Está soltado Caramba, não consigo ver esse Está atrás de você Eu não estou conseguindo ver onde eles estão Ah, vi um aqui Estou vendo, estou vendo, estamos com mergulhado Pervemos o objetivo ECHO Nossa Vamos Ele deu um Uma trombada aqui Pegar lá atrás, hein Pegar lá atrás, os caras vão virar, hein Tomamos o objetivo Charlie Ele Pulou Bobão Eu estou reparando aqui onde eles nascem Pudê de cara Está lá Vai daí, rapaz Pegou as manhã de jogar com o Matatank? Peguei Não tem muito tempo no vagão, só que ele fica mais lento do que o vagão de ataque normal. Ahn... Alta aqui. Tem um minuto. E pra jogar com o Mata Tank, aí tem que... Atrás, atrás, atrás. O objetivo é o Foxtrot. Opa! Cara, eu tô aqui na base vigiando esses aviões. Over, sir. Over. Tô chegando, tô chegando. Tô lá na base deles. Tô chegando. Tem mais um chegando aqui, ó. Pega o caço. Pega o caço. Pelo louco, pulou o caço. Ajuda aqui. Cadê, 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 cadê? Esse maluqueiro é um tiroso pra caralho, hein, velho. Ah, agora é tudo. Morreu. Morreu, morreu. Morreu. Destruí um. Tem outro. Tá, morreu. Matei um e tem outro. Não sei onde ele tá, mas tem outro. Ah, tem um caço. Tô bem... Não atira, não atira, não atira. Não atira porque senão fica esforçado pra ele. Ah, tem uma ferramenta de reparo. Puta que parana. Compa, ele não tá no... Ou, no squad de vocês não tem vaga, não. Porque eu tô só assim, só eu. Não, eu tô sem squad porque só tem eu. É bom, eu dividi ele. Bom, o tanque pesado já foi. Lancho a mão já foi. Boa. Como é que tá o outro esquadrão aí? Tem vaga, não tá? Não tem? Quem que é o líder do esquadrão? É você. Só foi os dois tanques. Só foi os dois tanques. Que? Não. Não, não. Tá, mas tem mais. Tem outros planos. Não tem esse pra mim. Na frente? Ou tá todo mundo junto? Cadê o seu motor? Ah, que chuta da puta. Eu acho que tá todo mundo junto. Tem que dividir então. Perdi ele. Na frente, na frente, na frente. Qual que é o seu aí? Não tem nada, tá entrando aí, ó. Mas não dividi. Vou pra lá pra cá. Eu tô sem squad. Eu tô sem squad. Eu tô sem squad sozinho. Agora eu tô com o Vinicius. Eu ia ser rápido no voo. Nossa. O Zara tá entrando aí, ó. O Zara vai pra ele. Ah, o Zara tá ligando a coisa da bomba. Você tá no aviãozinho de dois lugares, saco? Não. O meu é só de um. Você caindo. Ó o spot lá na Charlie. Tem alguém lá? Quase que eu bato na porra da... Eu vi. Já tô eliminado. Virei no último segundo. Já tem, ó. O avião já tá. E aí, gente? Que risalinhos. Que risalinhos. Que risalinhos. Já era. Oi. Nossa. Maloqueiro. Maloqueiro de novo. Ele deve tá f*** com a gente. Tá atrás de você, cara? Opa. Tem, né? Já tá aí. Calma. Calma. Me ajuda alguém aqui ó, na delta eu tenho um tanho. Calma aí Thiago, vou precisar salvar o santo. Cadê? Tô bem. Embaixo. Acertei, tomou 70. Vai, vai, vai. Apelicou. Tchau. Ó, pulado na força aí ó. Deixa eu reparar aqui né. Ó o avião lá ó. Tô reparando, tá bom. Ô louco, o gás mata o cavalinho véi, que dó. Larguei o cavalinho no gás e fui pegar a arma do cara. O outro tem três no tanque. Tem avião? Tem não né. Tinha um, eu tinha visto um caça. A MP18 de trincheira é daora hein véi. Já vem só um do vizinho. Ela tá muito boa, tá muito boa. Um dos tanques já foi. Não vi aviãozinho não. Tinha um mas eu acho que tava no avião. Tem que ver se é foda voar hein. É, não vai fugir ninguém. Estou destruído o tanque, o tanque tá na delta? Estou destruído? Estou destruído. Estou destruído. Eita pô, levei um trem. Atrai. Atrai, atrai. Atrai. Ah! Ela deu um step nele já, acho que vai correr. Atrai ele. Ata o tap dele. Tá perdido, tá perdido. Vai correr pôr sem. Vai correr pôr sem. Já era. Conserve, coronel. Quem que era? Não era o Coiso de novo não, né? Acho que era. Não, ele pulou antes, eu não sei quem foi não. Mas provavelmente era. Você derrubou ele? Ele pulou. Desabilitou e ele pulou. Olha o trem aí, hein. É, se você atirar atrás do avião, não pode entrar atrás do avião. Não pode entrar atrás do avião. O avião? Tem um pão bem saindo lá da base. Vamos lá então, né? Vamos lá. Tem outro lá embaixo, embaixo de você. Pega o aviãozinho rápido, entendeu? Fica atrás. Tô dando tipo... Ah, não era tu não? Não. Vai correr pro trem. Desabilitou. Sai fora, porque aqui a antiaérea já tá... Lascando aqui. Ele desabilitou, caralho. Não deu pra terminar. Tá atrás de você. Tá mesmo. Delta aqui. Perdemmos o objetivo Delta. Já era, pra mim. Não, caiu, caiu, corre. Vou cair. Vou cair. Vou cair. Vou cair. Olha o Bomber. Vou ver na frente. Na minha frente. Perdi ele. Vou cair. Não, tô botando. Não, não. Ele é você, Vinícius. Não acertei, velho. Puta merda. Vamos apostar uma corrida. Vamos ver quem chega primeiro. Tá acertando? Uhum. Não há um 24. Tem um 24. Uma danada. Caça. Tomamos o objetivo bravo. Eu tô no anti-aéreo aqui da Golf, a gente dá pra consertar. Vou tentar consertar. Consertando, mostra. Fica rodando aqui que eu peguei. Correu. Tá passando em cima aí de você. Já era. Purou aí o próximo. Pulou dentro da Golf aí. Voltei. Tá lá escotado. Tá escotado agora. Verendo a casinha, Vinícius. Tá vendo o Bomber? Eu tô no Bomber. Tá vendo o Bomber? Ele tava aqui caralho. Ó o explotado aí ó. Ali, esquerda, esquerda, esquerda. Tô mergulhando ele agora. Tá, ele tá acabado. Tô morrendo. Ó o 24. Vinícius derrubou. Deu um atrás aí de vocês aí. Tá vendo? Tá vendo? Se quiser socorro, traz aqui na... Aqui ó, em cima. Já era. Foi. Hum, não ia acertar. Espírito tá ruim aí, mano. Tá bom. Eu tô no banheiro, já volto. Agora melhorou. Pô, eu tava montado aqui, que bosta. Tá prendendo com o Lira, é? É. Eu consertei o fone, sabe o que foi, coronel? Mas na configuração do Discord, tava pro Windows, tem ficado um headset. Ah, agora tá limpinho pra tu, tá? É, agora tua voz tá parecendo voz de veludo. Que leio, beleza. É isso. Vocês também, grupo aí? Acabei de convidar o Zaras. Acabei de aceitar, aceitei. Eu tô no grupo do Rete Aris, não? É, não. Tá no nosso. É, também o Rete Aris também tá. Não, Rete Aris não tá, não. Não, não tá, não? Não, peraí. Eu saí, chama. Não, já tá aparecendo aqui no grupo. Só tá nozinho, agora eu tô aparecendo. Chama o Rete Aris também. Saí dele, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Acabei de chegar, tu já vai embora? Não, não. Tô dei das quatro e pouquinho. Tomar um banhão. Vai pegar o avião, coronel? Vou tentar. O jogo fechou, velho. Ó, tô com o aviãozinho de carona pra cair na Charlie. Quem quer, rápido, rápido, rápido. Vai pegar o avião. Tô indo pra lá de cavalo. Ó, eu tô em cima da Charlie aqui. Os arinhas são do outro lado. Não, tô com o Moya e com o Couchan. Não, vocês são do outro lado. Cai longe pra caralho. Capturem o objetivo. Opa. Carrinho? O, Mabou, já criei que esse... Ai, com cara. Vou fechar aqui o portão. Nossa, velho. É muito ruim essa arma do cavaleiro. Fechou o portão ali pra não entrar mais. Nossa, nem vi o que aconteceu. Olha, tem que ficar minha... Tinha, né? Pra mim, assim. Tinha uma, é... Dois caras, mano. Aqui tem munição! Tá pegando. Passar aqui por baixo. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Ah... Carrinho. Tá porra, velho. 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 Esse carrinho tá aí, encheu o saco ainda, velho. Esse é o objetivo. Ah! Capturem ele! O cara tomou outro dano e conseguiu dar o tiro aqui, hein? Caralho! A maloqueira aqui vai querer fazer a festa do avião já, viu? Fica aí com a ferramenta de reparo. Eu tô com a elite, hein? Não, eu não tô. Eu tô sem ferramenta de reparo. Nossa, eu tô com a elite. Nossa, eu tô com a elite. Ah! Será que eu vou fazer? A hora que o aviãozinho passar ali, eu vou ficar na lixice lá em cima, né, Charlie? Ai, caralho. Eu tô... Eu tô... Imédito, mas eu tô... Como é que chama? Um bocal, velho. Nossa, não é possível, cara. O cara... Da onde tá me atirando? Os caras que tão ali não... Não tão vendo. O cara pegou o avião. Saiu do mapa. A hora que faltava uns 5 segundos pra ele poder voltar, ele pulou o avião. Um perigo! Preciso de ajuda! Melhor morrer assim do que... Melhor morrer do que perder a vida. É. Pegou esse cara, né? Passar lá. Avistei um soldado inimigo! Que tá foda, velho. Não, aqui a gente revésia. Onde a gente ganha, a gente perde. Ah, então tá bom. O goleiro, bem aqui onde eu tô passando embaixo tem um... Cotinha. Deve tá subindo a escada aí. Pegar um aviãozinho de ataque aqui, vamos ver se vai dar e bop. Passar naquela... Passarela lá. Vamos lá, Vilva. Olha, Charlie tá indo. Não, tá botando. Alpha vai cair. Alpha? É. Passou um cara lá, velho. Ah, cara, eu tô do time contrário. Não, Zaras tá ali. Eu e o Zaras tá. E o Vinicius tá contra eles. Dá uma balinha, big boy. Valeu. Te obrigado. Vou ter um tank aqui. É um soldado de chute! Não tem que ir lá lá, mano. Não tem que ir lá, mano. Não tem que ir lá, mano. Não tem que ir lá. Não tem que ir lá. Não tem que ir lá. Estão vendo? Soldado de chute! Tanque avistado! Fiquem alertas! Obrigado pelo médico. Ô, malboro. Mata o tanquinho não, velho. É só um tequinho ia dar. Eita porra, velho. O cara arrancou a vida inteira do meu tanque aqui. Caralho, o cara me matou com foguete AA. Eu sempre tive vontade de usar esse foguete AA e não consegui achar. Atenção, soldado de jorra! Aliás, não consegui nem usar o de gato. O tanque chegando aqui na eco. Vou pegar os caras. Olha os caras no teto aí. Olha os caras no teto aí. Olha na frente aqui. Olha na frente. Pegamos um bolinho aí. Deixa eu reparar aqui longe aqui. Tá vendo? O cara fez isso aqui, ó. Achei que eu tava reparando, né? Ó, que deu... Um pouquinho de tempo e ele pulou. Vai, son! Aqui é na nossa frente, ó. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Boa! Acabou a casa dele, tu vê? Então, pra mim ele tava um avião cotoco, sem cauda. Pra mim tava parecendo a cauda, esse querido. Ó, tem um aqui, ó. Acertou uma alma viva ali. Não, não acertou nada, velho. Nem tem o meu aqui. Ya! Tu tá restrictado? Aí, se você acha que antes pumpa aqui. Puta que pariu, mano? Aqui onde eu chegaria, olha lá. Aqui onde eu chegaria é da tirar uma irmou, velho. C footsteps Byron, wirklich, the sidel. Disse da handbrake手 fest cauda. Cuidação, né? A frente aí. Beleza. Agora. Se não tiver gente pra pular lá na alfa, nós vamos morrer aqui mesmo. O maloqueiro foi com o papo. Nossa, eu acho que eu nunca mais vou jogar de novo. Nossa, tá muito barato. Aonde tem um lá ali? Ai, sonho. Põe lá no fundo. Vai pedraza. Aperta lá ainda. Vou fazer isso aqui, ó. E quem tá no gunner fica todo. Por que eu tô fazendo de todos nesse morro? Ah, vai dar bom, vai dar bom, hein. Ó, três. O que é isso? Tem que ter cara atrás. Cuidado! Tem um batedor! Esqueminha. Já abandonou. Precisou arrumar. Tá. Agora é nóis. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ah lá. Agora é nóis pegar ele. Essa munição tem o seu nome. Nossa, acertou um tiro. Nossa, bateu. Vou pular lá nas outras bases. Nossa, ali na delta. Tá bom de jogar uma bombinha, hein. Rapazes tá menino. Isso, gente. Calma. Que bafo. Nossa, matou ninguém? Só arrancou? Munição, vem ali! Munição, munição. Não vai muito perto da alfa não, que a alfa tem aérea lá. Mano, o médico ele toma um tiro na cabeça e ele não morre? Só vai, só vai. Frente, tá? A gente quer arrumar. É, vou arrumar primeiro, antes de eu estiver com esse cara. Se ele tiver com a cabeça cheia de bandagem, não. Não, ele tava com boné, ó. Ah, não, então... Eita! Tá dado. O avião bateu no muro. Tem que descer aí com o avião lá em cima da C ou lá na V, pei. Cê tá testando até ver quando que não dá certo? É. Cê viu que o outro foi em um segundo, né? Eita? Cê tá pesando. A gente se fogou, não. A metrana agora, piririndo! Nossa, de onde é isso? Está. De lado errado a casa dele. Não tinha aérea. Ah, o coronel. Vai voar não. Vai, tem outro ali. O que eu desejo é abrir o paraquedas, eu só desci do avião. Achei que ia dar pra levantar ainda, não deu. Não, o jeito dos caras tá aqui na época, cadê o nosso veículo? O NASA, eu tô tentando pegar o tanque aqui. Nossa, velho, que fumo é esse, velho? Como é isso? Vamos a vantagem. Há um dirigível do inimigo a caminho. Betralhador inimigo a caminho. Ele ri. Defenda o objetivo. Vai dar pau aí pra vocês. Nós estamos no controle de todos os objetivos. Aê, parabéns aos envolvidos. Vale, vale. Sim. Sem veículo não dá mesmo. Vai, Richard, passa esse tanque aí. Que alguém foi pelo lado errado. Um dirigível do inimigo chegou. Chegou um aquadrito em cima de mim ali. Não sei nem como é que é outro. Ele foi pro lado errado, Jeff. Um tanque tava claro em você aqui do outro lado. Vai faltar entrar. Foi uns 5 zumbis ali. Um foi acima de mim ali. Toma! Munição! Capturem o objetivo! É só comigo ou vocês estão deslagados aí também? Tava dando umas deslagadinhas. Ele tem que subir pra... 50? Servidor aqui não tá legal. Tem que cortar um ruim que eu não consegui controlar o avião até ele cair. Tem que cortar! Passei, Cláudio Santo! Passei! Estão perdendo tudo aqui pra trás. O objetivo precisa ser defendido! Não, o cara vem de sniper aqui, mano, faz ela... Da porra, velho! Não? Tem gente aí em cima, tem gente aí em cima. Derruba a casa. Tem outro aí, ó. Nossa, morri no gás, pulando no ar. Faz parte. Vai, aeronave afistando! Morreu atropelado, só. Morri, tava com a carga magnética na mão pra jogar. Vai, aeronave, deu tempo. Nossa, tá lá, ganho demais. Tá meio rãzinho, mano. Nascida, vai igual, que esquisito. Tomamos o objetivo bravo. Tem um cara aí em cima, mano. É pra ele ficar. Visualizamos um avião inimigo! é pra ele ser. Ai, Mitinho! Eu vou meundro depois... Eu vou meundro! Eu tô sinto na passagem dos okay.. Ah, mas ninguém deu velho Estamos perdendo o objetivo Alpha Ajudar agora tem tanque aí Tomamos o objetivo Charlie Defendam o objetivo Estou vendo uma aeronave Um comando a pular Tomamos o objetivo Braga Ajudar o objetivo Braga FILE DA PUTA Estamos perdendo o Objetivo Alpha. Não acredita em que... Guarde, mamãe. Entra aí na Alpha. Não podemos perder o Objetivo! Defendam ele! A Grenada está indo! Não consegui jogar dinamite! Peguei, peguei! Só não queria matar os amiguinhos não, né, Malboro? É, não, não. Nossa! Onde veio esse Morteiro? Um ataque mal sucedido. Morteiro, tá aqui, ó. Que cara! Vai ficar na minha cabeça. Ficaram em cima da carro, vai tomar no fogo. Vai ficar difícil. Ficaram dominando tudo. Ah que isso, o cara ficou com um e não morreu Matei Cusão Não é assim, cusão é cusão mesmo Vai subir, vai subir Pega ele na bomba de pio O cara não ia morrer Tem bomba Tô pulando, pulando Tô pulando Tô pulando Arratou, o cara me deu escopo Pode nascer que eu tô sem ressuscitamento Capturem o objetivo Tô pulando Tem uma água pro lado Tô pulando Munição, peguem Corredor da C tem Ah Era pra ter funcionado desse jeito aquela hora Não Você tomou, você ficou com 20 ainda Eu acertei sua cabeça Caralho, tem um pequenino nesse cara aqui Avião velho É avião e caminhão de atiraria lá embaixo Nossa 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 velho A festa que eu fiz Não Batei seis caras Os caras estão de cota pra ele Cota não esse cara não velho Os caras não escota a porra Um avião em Zaras Um avião em Zaras Um avião em Zaras Eu sei que tá se fechando Tem não tem não tem não tem mesmo Olha se eu for castigado Olha se eu for castigado Olha se eu for castigado Vai subir toda essa escada de lá Vai subir tudo ai Zaras Tem dois Vai subir tudo ai Vou efter o que da tarde Só na Só na Só na 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 a escadinha escadinha subindo epa veja subindo na outra porta e a medir aqui em frente Jesus Jesus e aí gente só com dois tiros só gente Jesus que não passa para carizador só com dois tiros em da para discutir não é isso aí pessoal é mais falou para vocês falou não para também